Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago duas opções de sobremesa que são uma delícia para você incrementar suas vendas de Natal que são os copotones feitos com chocotone caseiro, creme de baunilha e creme de chocolate gourmet e os mates que são chocotones cobertos por chocolates e colocados em cima do chocolate gourmet estas duas receitas serão uma das várias receitas de Natal que irei colocar aqui no canal quer aprender esta receita? Então fiquem comigo até o final deste vídeo pois teremos várias dicas super importantes e para fazermos o nosso copotone iremos começar primeiro pelo nosso creme de baunilha então iremos precisar de uma caixinha de leite condensado 400 ml de leite uma caixinha de creme de leite uma colher sopa de margarina uma colher sopa de essência de baunilha eu coloquei aqui nesse potinho, não sei se vocês vão conseguir ver duas colheres sopa de amido de milho uma caixinha de pó para pudim sabor baunilha eu estou utilizando esta marca aqui porém vocês podem estar utilizando da preferência de vocês, tá? cinco colheres sopa de chantilly já batido e agora iremos preparar o nosso creme de baunilha em uma panela iremos colocar o nosso leite, o pó para pudim, o nosso amido de milho, o nosso creme de leite e a nossa essência e aí iremos mexer bem até que todos os ingredientes se misturem após iremos colocar o nosso leite condensado e a margarina e aí iremos ligar o fogo do médio para baixo mexer até que forme um mingau Música 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 Agora irei colocar o nosso creme de baunilha aqui nessa travessa por um plástico por cima e colocar para esfriar Música Agora iremos preparar o nosso creme de chocolate gourmet e iremos precisar de uma caixinha de leite condensado 400 ml de leite uma caixinha de creme de leite duas colheres sopa de margarina duas colheres sopa de amido de milho 250 ml de chocolate meio amargo eu estou utilizando o mel porém vocês podem estar utilizando da preferência de vocês uma colher sopa de essência de baunilha eu coloquei nesse potinho aqui pessoal não sei se dá para vocês verem cinco colheres sopa de chocolate em pó 50% cacau mas vocês podem utilizar da preferência de vocês, tá? em uma panela iremos colocar o nosso leite condensado o nosso creme de leite o nosso chocolate em pó o nosso amido de milho e mexer bem até que todos os ingredientes se misturem após iremos colocar o nosso chocolate nossa margarina e por último o nosso leite vamos ligar o fogo do médio para baixo e mexer até que forme um creme o nosso creme de chocolate já está pronto e para termos a certeza que ele ficou pronto é só pegar um pouco e jogar por cima que não vai afundar dessa forma aqui vocês vão ter a certeza que ele está pronto agora eu vou colocá-lo em uma travessa de vidro pôr um plástico por cima e colocar para descansar por oito horas esse creme precisa descansar oito horas e somente após podemos utilizá-lo e para fazer os nossos copotones os nossos bites eu fiz este chocotone caseiro que eu vou mostrar aqui para vocês como ele ficou e também irei deixar a receita dele aqui em cima no card eu fiz ele com chocolate meio amargo pois eu fiz para utilizar nas sobremesas aqui no canal agora vocês também podem estar utilizando o chocolate que vocês acharem necessário e olha como ele ficou pessoal agora irei cortá-lo tanto para fazer os copotones quanto para fazer os bites eu precisei cortar em quadradinhos os nossos chocotones para estar fazendo os nossos bites eu vou colocá-los no chocolate derretido eu vou utilizar 300 gramas de chocolate belga do Melkin porém vocês podem estar utilizando da preferência de vocês e os potes que eu vou utilizar são esses aqui de 250 ml para confeitar os nossos bites eu vou utilizar os nossos confetes miçangas e agora eu irei colocar o nosso chocolate para derreter o nosso chocolate já derreteu e o processo é bem simples é só pegar o chocotone e mergulhar aqui no chocolate derretido logo após pôr em cima de um papel manteiga eu cobri minha forma com papel manteiga e vou colocá-los aqui e aí vocês vão fazendo com todos os quadradinhos de chocotone e se vocês estiverem gostando desse vídeo deixe seu curtir se inscreva no canal ative sininho de notificações para receber notificações quando houver novos vídeos e deixe seus comentários que eu irei responder a todos bom pessoal, os nossos bites já estão prontos eles também já secaram e agora iremos fazer a montagem deles no potinho com o nosso creme gourmet de chocolate e a montagem é bem simples eu vou colocar aqui no fundo do pote o nosso creme de chocolate gourmet e após os nossos bites e aí é só seguir esse espaço pessoal bom pessoal eu já montei aqui os nossos bites no potinho e eu só fiz 6 potes mesmo e olha como é que eles ficaram são excelentes para você ganhar uma renda extra nesse natal ou até mesmo presentear amigos e familiares e você também pode estar dando aquele toque especial nos seus potinhos eu por exemplo coloquei uma fitinha vermelha na tampinha para deixar o potinho com o jeitinho do natal e mais charmoso o nosso creme de baunilha já esfriou e agora eu vou misturar o nosso chantilly nele e após colocar na batedeira para bater por 5 minutos pois eu quero um creme mais leve para a montagem eu irei utilizar 5 copos de bolhas de 250 ml porém vocês podem estar utilizando o pote da preferência de vocês e para confeitar os nossos copotones eu vou utilizar este chocobol e também irei utilizar confetes de miçangas desses aqui também vou utilizar palitos de chocolate porém vocês podem estar utilizando o que vocês acharem melhor para estar confeitando os seus copotones então iremos começar colocando o nosso creme de baunilha no nosso copo bolha e aí pessoal vocês coloquem a quantidade que vocês acharem necessário após iremos colocar o nosso chocotone após colocarmos o nosso chocotone iremos colocar o nosso creme de chocolate gourmet após o nosso chocotone novamente e após o creme de baunilha por cima do creme de baunilha iremos colocar o nosso chocolate gourmet e para confeitar vocês fazem da forma que vocês acharem necessário e aí pessoal é só seguir esse passo a passo eu já montei todos os nossos copotones e olha como ficaram eles são excelentes para se ganhar uma renda extra nesse natal ou até mesmo presentear ou pôr na mesa da ceia de natal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha ajudado a vocês de alguma forma e se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificações para receber notificações quando houver novos vídeos e deixem também seus comentários o que vocês acham? vocês gostariam de comer uma sobremesa como essa feita com chocotone caseiro? fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo